E eu quero ler e falar de um homem aqui na Bíblia, que Deus falou com ele e a vida dele mudou. Abra no livro de Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo de número 10. Isso muitos aqui já ouviram essa passagem, talvez não nessa direção. Então, Lucas capítulo 19, a partir do versículo de número 1, olha o que diz a palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre um homem chamado Zaqueu. E será que existe Zaqueu aqui no nosso meio? O Zaqueu de antes ou o Zaqueu depois? Tem dois tipos de Zaqueu aqui, o Zaqueu antes de ter o encontro com Jesus e o Zaqueu depois que teve o encontro com Jesus. Qual destes Zaqueu nós somos? Ah, você pode dizer, pastor eu sou o Zaqueu depois do encontro. Mas será que nós nos tornamos o Zaqueu depois do encontro? Será que o que o Zaqueu fez como atitude, como exemplo de sua conversão, é aquilo que eu estou fazendo? É algo que a gente precisa parar e analisar. Olhar para o espelho e falar assim, Zaqueu você está aí? Zaqueu 1 ou Zaqueu 2? Aí tem que perguntar para o espelho. Não vai falar espelho, espelho meu, não, não, isso não funciona. Mas olhe para você e questione você, que tipo, qual é destes dois Zaqueu? Lucas 19, versículo 1 diz assim, E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era ele de pequena estatura, ele era um homem baixinho, e correndo na frente adiante, subiu a uma figueira brava, em algumas traduções fala que é um sicômoro, para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhes, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, recebendo com júbilo, quer dizer, com alegria, e vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador, isso era a multidão que estava reclamando assim. Versículo 8, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhes Jesus, hoje veio a salvação em tua casa. Pois bem, este é o filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha, eu comecei a olhar para essa palavra, e as primeiras coisas que eu comecei a perguntar, eu perguntei, quem que era Zaqueu? Sabe, quando você vem na igreja, você pergunta assim, quem é o pastor? Quando você vai em uma empresa, você pergunta, quem é o gerente? Você sempre quer se identificar, você quer identificar alguém. E a gente olhando para essa passagem, Zaqueu era um homem pobre, é isso que a palavra está dizendo? Ele era um homem rico. Zaqueu era um homem rico. Aí eu pergunto para você, além de ser um homem rico, ele era chefe dos publicanos, ele era chefe dos cobradores de impostos. Quem eram os cobradores de impostos? Aqueles que trabalhavam arrecadando impostos para mandar para Roma. Então eles trabalhavam, ele era um judeu, trabalhando para o inimigo. Agora você imagina, alguém da sua casa, alguém da sua empresa, trabalhando para o concorrente. Vai ser seu amigão, né? Pensa. Então, os judeus não gostavam dele. Porque ele era judeu e estava cobrando o imposto do seu próprio povo, para mandar para o romano, aqueles que oprimiam, esclavizavam, faziam com que eles sofressem. Então ele não era um homem bem visto, ele não era um homem querido. Ninguém gostaria de sentar na mesa com ele, que quando ele entrava, né? Se ele chegava, imagina aquelas conversas, que às vezes a gente vai beber água nas empresas, e as pessoas vão lá um no setor do outro, ficam conversando um pouquinho. Se Zaqueu chegasse ali, era como se jogasse uma pedra no rio, no meio dos lambari. Ia todo mundo sumir, ninguém queria ficar perto dele. Ele era essa pessoa. E de repente, ele foi em busca de Jesus, mas ele não era um homem que tinha necessidade. Que necessidade poderia ter um homem rico como era Zaqueu? Ele queria tomar uma água com gás, ele tinha dinheiro para comprar. Ele queria ir ao shopping, comprar alguma coisa, ele tinha dinheiro para ir ao shopping. Então ele não tinha necessidade. Aí você faz a pergunta, por que que Zaqueu então foi de encontro a Jesus? Deus ministrou no meu coração e de repente pode servir para você. Irmãos, muitas das vezes, nós como ser humano tentamos satisfazer os nossos desejos vazios dentro de nós, que deveria ser preenchido pelo Senhor Jesus. Nós tentamos fazer com que isso seja preenchido com outras coisas. sapatos, seja preenchido com passeios, com viagem, com roupas, seja preenchido com qualquer outra coisa. Mas mesmo adquirindo tudo isso, a pessoa se sente vazia, porque aquele lugar só vai ser preenchido se o Senhor Jesus tomar a vida da pessoa. É por isso que o Senhor nos fez imagem e semelhança dEle. Como a luva é imagem e semelhança da mão. Se a luva é imagem e semelhança da mão, quem é que vai entrar dentro da luva? A mão? Dá para pôr o pé lá? Até dá, mas vai ficar certinho, vai ficar bonito, vai estragar a luva, vai rasgar, não cabem os dedos. O dedo é mais grosso, o dedo é mais fino. Aquele dedo minguinho vai ficar, se pôr o pé vai ficar, não tem jeito. Então as coisas certas no lugar certo. E Zaqueu tinha dentro dele, acredito, esse vazio, que nada preenchia. Algumas pessoas falam, pastor, se eu não sabe a alegria que eu tenho de chegar na loja assim e catar aquele monte de sacola. A hora que eu passo, eu pego o meu cartão de crédito e eu só faço assim, que nem um Highlander. Zin. Ah, e eu saio com aquela sacola para o estacionamento, que é uma coisa linda. Aquele barulho de sacola, tchá, 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 tchá. Aí de repente a gente ouve um barulho de outro tipo de papel, não da sacola, sendo colocado na caixinha de correspondência nossa, tchá, tchá, tchá. A fatura. Querendo outro tipo de papel, o papel tchá, tchá, moeda. Dinheiro. Aí você fala assim, ô, né, Satanás chegou com a conta. Né, essa conta é Satanás, essa conta só veio para trazer tristeza. Olha isso aqui, essa, olha só. Está repreendido em nome de Jesus. É. E se não pagar, vai juntar tudo no lugar só chamado SPC ou Serasa. E aí vai vir mais papel, inclusive vem um escrito assim, extrajudicial. Aí você olha de novo, olha Satanás agindo de novo. Não, não é não. É nós que fizemos. E ali, Zaqueu não sabia o que fazer. Vai fazer o quê, gente? Ele tinha um vazio dentro dele que era somente Jesus. O cara era pequenininho. Ele entrava no meio da... Imagina só, Zaqueu pequenininho, do meu tamanho. Né, porque eu sei que eu sou pequeno, tenho 1,67m, bem esticadinho assim. Que foi assim no tiro de guerra, né. Eu sei que eu tenho 67 assim. Pode ser que cresceu um pouquinho ou diminuiu por causa do cabelo. Mas, vamos em frente. Ele chegou no meio da multidão. O pessoal já via Zaqueu, já dava aquelas cotoveladas assim, ó. Vai pra lá, rapaz. Aqui não. E ele tentando ver aquela multidão, ele falou assim, não vai dar pra entrar aqui. Ele correu na frente e subiu num sicômoro. Sicômoro é uma árvore grande, frondosa. É uma figueira. Uma figueira de figos de segunda qualidade. Uma madeira que é usada, sabe, pra fazer móveis, algumas coisas assim, de valor. Na Bíblia, sicômoro é citado seis vezes. Cinco no Velho Testamento e uma vez aqui, onde nós estamos lendo, falando de figueira brava. Sicômoro. Ela é citada. Então, ela é bastante citada na Bíblia. E ele correu à frente e subiu nessa árvore. Ele buscou superar os seus limites. Ele não podia de um jeito, mas ele não parou. Se fosse um crente no dia de hoje, chegasse na rua, aqui pra estacionar, se tivesse tudo cheio, em vez da pessoa parar na rua de lá e vir na igreja, ele falou, não, vou embora. Agora, eu acho que não tem vaga nesse estacionamento, é porque não é pra eu estar lá hoje. Mas aqui eu podia ter pensado assim, esse monte de gente, esse é cotovelano aí, e um cotovelo desse pode sobrar em mim. Eu, é de Deus, eu não preciso chegar perto. Ele arrumou um jeito. Quando alguém quer ver Jesus, que alguém quer ter um encontro com Jesus, pode estar chovendo, pode estar ventando, pode estar o que for. Quando a gente quer fazer alguma coisa, domingo vira dia de semana. Noite, vira dia. Você sabe quando a gente não quer fazer qualquer coisinha? Isso não está no script, é lá fora. Qualquer coisinha nos tira da presença de Deus. Ah, meu marido, minha esposa olhou torto de pirraça, eu vou na igreja. Não vou na igreja. Como se Deus fosse culpado. Sabe o que Isaac eu fiz? Eu não posso aqui, eu vou lá na frente e vou subir na árvore. Eu sou um cara pequeno. Jesus quando ia passando, aqui na terra, quando as pessoas é muito ali assediada, as pessoas ficam em volta dela. A gente simplesmente olha para essa altura. Quantos lugares você já passou e não observou o que estava em cima? Você vai andando, as pessoas ali, perto de Jesus, mas Jesus andando no meio daquela multidão, de repente Jesus levanta os seus olhos e olha em cima da árvore. Irmão, é um destaque. Uma pessoa, uma celebridade aqui, mesmo sendo ali seguido pelos seus... Não olharia para cima. Quando você vai no supermercado, olha o que eu estou falando para você. Quando você vai no supermercado fazer a compra, aquela gôndola que fica no meio, na altura da minha cabeça e na altura do meu umbigo, aquela parte do supermercado é vendido, porque é o lugar que mais se vende produto estar ali. E nos cantos de gôndola do supermercado, porque você vai passar, você vai ter que passar em volta daquilo. Esse espaço é o mais caro. Jesus, se fosse um homem comum, jamais olharia para cima. Mas, como Jesus não é comum, ele olhou e viu Zaqueu. E talvez hoje você também está assim, você entrou na igreja e você está encolhidinho aí no seu cantinho, mas eu quero dizer para você, Jesus está te vendo hoje. Não importa que tentaram te impedir de chegar, não importa o que você fez, porque Zaqueu era um homem desprezado, ele era um inimigo, um cobrador de impostos. Mas para o Senhor, ele era mais uma pessoa que ia ser salvo e morar no céu. Independente do que aconteceu com ele. E tanto é que quando Jesus entrou nessa casa, as pessoas que ficaram do lado de fora ficaram que nem marimbondo. entrou na casa do pecador, vai ser pecado com ele, não é assim que aconteceu? E quando você vem à igreja, os familiares muitas vezes dizem assim, vai para a igreja de novo, parece um beato, um beato, não sei o que lá, a Bíblia embaixo do braço, não sei o que lá. Só que quando a coisa aperta, vai pedir oração para você. A coisa fica ruim, a pessoa dá um papelzinho com o nome dela, ai, põe lá na caixa de oração. Às vezes passa na nossa cabeça, na nossa não, no pessoal do povo da Indonésia. Dá vontade de usar a palavra do Marcelão, na hora que a pessoa entrega, você ora por nós. Dá vontade de fazer igual ao Marcelão, queima Jesus. Nossa, te trata de um jeito, depois vem te pedir oração. Mas é assim, é desse jeito, o Senhor está pronto para receber todos nós. Olha só, interessante que eu fui pesquisar, a folha do... Zaqueu estava em cima de uma árvore chamada cicômoro. A folha do cicômoro é usada, era usada na época, para mordida de cobra. A pessoa foi mordida de cobra, a folha dessa figueira servia como antítoto. Então dá a impressão que, Zaqueu estava lá em cima, querendo ser curado de uma cobra que nós arremetemos para o jardim do Éden, como o diabo, o pecado, Satanás, ele queria se livrar disso. E Jesus fez com que ele fosse se livrado disso. Falou assim, Zaqueu, desce daí. Sai de cima de você, você não vai precisar tomar a folha dessa árvore para curar da picada da cobra do pecado, não. Vem cá que eu vou na tua casa. Você sabe outra coisa que eu aprendo aqui? A intenção de Jesus, não era salvar somente Zaqueu. Porque se Jesus quisesse salvar somente Zaqueu, ele ia falar, Zaqueu, desce daí, vem aqui, eu vou pôr a mão em você, você vai ser curado, vai ser liberto. Ou ele dizia assim, seja liberto em nome do meu pai. Não podia falar em nome dele mesmo, né? Em nome de Jesus não dava. Mas, seja liberto, você está liberto. Não. Eu olho para essa situação e Jesus quer fazer uma obra completa. Sabe o que Jesus fez? Zaqueu, desce. Eu não quero curar somente você, mas eu quero alcançar a tua casa, a tua família. Deus, nessa noite, está falando assim, ei, eu não é só com você não, eu quero alcançar a tua casa. Eu quero alcançar a tua família, eu quero ir lá com você. Então, nesta noite, antes de ir embora, fala Jesus, como o Senhor fez com Zaqueu. Vem para a minha casa, vem para a minha família, visita os meus parentes. Zaqueu, a intenção dele não era somente receber a bênção para ele. Mas, Jesus lhe proporcionou algo maior, mais profundo, que era a família toda. Quando a gente olha a questão de família, a gente lembra de Noé. Noé, quando ele, depois de construir a arca, ele entrou sozinho na arca, ele e a esposa. Não, entrou os seus três filhos e entrou as três noras. Salvou família. Deus tem um compromisso com família. Quando Deus olhou para Adão e viu sozinho e falou, não, vou por uma família aqui, fez a Eva. Quando Ló estava para Sodoma e Gomorra ser destruído, Abraão falou assim, olha, Ló está lá. Vamos salvar, posso salvar ele? Pode, vai lá e salva. Estava tirando de lá a família de Ló. Deus tem um compromisso com a sua casa, Deus tem um compromisso lá com seus filhos, tem um compromisso com seus pais, tem um compromisso com a família, a sua família. E o interessante disso, Jesus o acompanhou. E se você for observar, Jesus sempre fez milagres, mas ele estava sempre, a grande maioria dos milagres, se não 99%, Jesus só fez milagres quando ele estava indo para algum lugar. E no caminho, ele fazia os milagres. O que eu quero aprender com isso e compartilhar com você? Que nós estamos em um caminho chamado Jesus, que ele diz, eu sou o caminho. Nós estamos em um caminho, e tenho certeza que neste caminho, se você estiver neste caminho, o milagre vai acontecer na sua casa e na tua família, em nome de Jesus. Consequência da visita de Jesus, versículo 8 ao 10, olha o que está escrito aí. Ele levantou o Zaqueu, a palavra não diz aqui, se Jesus pregou para ele, falou assim, sai dele, casta de demônios. A Bíblia não diz, mas só diz que a presença de Jesus naquele lugar, fez com que Zaqueu tomasse uma decisão. Olha só o versículo 8. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Iniciativa dele, Jesus não falou para ele assim, ô, cobrador de imposto? Se é chefe de todo mundo aí, você vai devolver esse dinheiro, você vai dar aos pobres. Não, a conversão, a presença de Jesus naquela casa, na vida de Zaqueu, fez com que aquilo que ele roubou, fez coisas erradas. Ele cobrava mais, se o imposto era 5 reais, ele cobrava 10, mandava 5 para lá e 5 ficava para cá. Ele cobrava mais, ele metia a mão, ele fazia o próprio povo dele sofrer pagando mais impostos. E quando não tinha condições de pagar uma dívida, o que acontecia? Pegava os filhos e levava para trabalhar até pagar a dívida. Os filhos viravam escravo. Olha só o que a palavra está nos ensinando. O Senhor Jesus foi naquela casa e a presença de Deus fez com que ele se consertasse com a sociedade. A sociedade que um dia nos via como um mal pagador, a partir de hoje a gente vai correr atrás dos credores, aqueles que nos vendeu, que nos confiou alguma coisa que nós compramos, e vai atrás e vai falar assim, olha, como que eu faço para te pagar? Zaqueu estava resolvendo o seu problema com a sociedade, a sociedade a partir daquele dia começou a falar assim, nossa que estranho, Zaqueu mudou mesmo, ele veio até devolver o dinheiro que ele pegou a mais de mim, nossa, hum, eu vou querer conhecer esse Jesus que Zaqueu conheceu, eu quero saber quem é, mas se a pessoa não muda, não tem a atitude de se consertar com a sociedade, como que vai servir de testemunho? Como que vai ser? Irmãos, pensa, pensa bem, você venderia para você se você não pagasse? Se você fosse um empresário, você venderia para você mesmo se você fosse um mal pagador? Não. Ele precisava fazer isso, e quando Jesus entrou na vida dele, ele foi atrás para fazer o conserto, ele disse aqui, dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém que fiz errado, restituo quatro vezes mais, e se eu roubei de alguém, se eu fiz alguma coisa errada, eu não vou devolver só o que eu peguei, mas eu vou devolver quatro vezes mais. Deus de fato entrou na vida daquela pessoa, ele queria se consertar, ele queria ser diferente, ele queria ser um cristão mesmo, ele queria ser um evangélico, ele queria ser um convertido, que alguém olhasse para ele e falasse assim, olha essa pessoa aqui mudou mesmo, porque pagou as suas contas, ele acertou tudo, o que ele pegou a mais ele devolveu, entregou multiplicado, Zaqueu começou a ser visto naquela sociedade, como um homem diferente, como uma pessoa diferente, as pessoas que quando ele chegava na rodinha saia correndo, agora quando ele chegava na rodinha, o pessoal ia amontoando perto dele acredito, em algo que não está escrito, é meu, quando ele chegava no café por exemplo, aquelas pessoas que estavam no café ia embora, mas agora ele chegou para tomar um café, todo mundo vai tomar café e perguntar para ele assim, o que aconteceu com você Zaqueu? Nossa cara, você devolveu tudo, o que aconteceu? Fala para nós, ele vai falar assim, eu conheci um homem chamado Jesus, Nossa, e mudou você desse jeito? Como que eu faço para conhecer esse Jesus? Não é você que precisa convidar alguém para a igreja? Alguém vai chegar para você e vai falar assim, onde é a sua igreja? Eu quero ir lá, porque se mudou a sua vida, vai mudar a minha também, eu quero esse Deus que você está servindo, Irmão, se não aconteceu isso com a nossa vida, nós precisamos olhar no espelho e falar assim, Zaqueu 1 ou Zaqueu 2? Quem está aí? Quem é você? Diga quem é? Nós precisamos se tornar pessoas diferentes, Zaqueu, A lei, naquela época, obrigava, nós vamos ver isso no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 5, e número 5, 7, se alguém ficava devendo alguma coisa para alguém, ele tinha que pagar um quinto a mais, quer dizer, os juros daquela época, para quem devia, era somente 20% a mais, você sabe quanto que ele pagou? 4 vezes mais do que ele devia, não somente 20%, se ele devia 100, ele pagou 400, e se ele devia 100, pelos cálculos aqui, ele tinha que pagar 120, não, ele não pagou 120, que é os 20%, ele pagou 400, ele pagou 4 vezes mais aquilo que ele devia, quando uma pessoa, que ele foi lá e cobrou um imposto, deixou a família, talvez você tenha dinheiro para comer, e ele voltou falando assim, lembra aquele dia que eu peguei a mais? Lembra, está aqui, eu estou te devolvendo, multiplicado, a pessoa pegou os 400 reais na mão, e falou assim, Senhor, tem gente aqui falando assim agora, olha, eu posso ouvir, alguém está devendo para você, alguém te deve alguma coisa, e talvez ela está te devendo 150 reais, 250 reais, vamos imaginar, que alguém está devendo para você 250 reais, você está falando assim, que o Espírito de Zaqueu pegue essa pessoa, que ele possa me devolver 4 vezes mais, que em vez de 250, que ele me dê mil, tem gente fazendo oração de Zaqueu já, para receber multiplicado, mas essa oração não é para aquele que está pagando para você, mas é daquele que você deve, é você com a sociedade, é você fazendo a diferença, irmão, ir para o SPC e para o Serasa, ter um nome negativado, ter um nome sujo, não é feio, o feio, é que quando tem no coração o caráter de fazer isso de propósito, vou comprar, vou detonar e depois, fujo, deixa caducar, como diz, depois eu volto a comprar de novo, acidente acontece, meu irmão, as coisas acontecem, mas eu tenho que ter no meu coração o desejo de resolver, de fazer o que é certo, eu não poderia estar pregando aqui de outra maneira, meu irmão, eu preciso dar conselho para você, que eu também faço, pastor, você já teve o nome sujo? já, você pagou? já, ficou vermelho? já, eu tive que vender um carro para pagar dívida, você está entendendo? e o duro não é vender o carro para pagar a dívida, o duro é a minha esposa não saber gente, e dormir com ela, eu dormia com o olho aberto, todo fechado, para ver se ela não ia enforcar eu, fazer as coisas escondidas, meu irmão, é vergonhoso, porque vem a clara, aparece, e isso aconteceu comigo, eu não estou dando um conselho para você, de caso que não aconteceu comigo, estou falando o que aconteceu comigo, hoje eu ando na cidade, eu não devo nada para ninguém, a não ser, aquilo que todos nós devemos um para o outro, que é o amor, é isso meu irmão, nós vamos ser eternos devedores, resultado da mudança de conversão, ele confessou os seus pecados, aqui eu confessou os pecados a Jesus, e talvez, muitos de nós, por causa daquilo que fizemos, a gente não tem nem coragem, de confessar ao Senhor, falar para o Senhor, senta aqui Senhor, vem cá, eu quero falar para o Senhor, o que eu fiz, tem gente, que tem vergonha, de falar aquilo que aconteceu com ela, para Jesus, tem vergonha, se sente ali, não se sente a vontade, como se Deus não soubesse, outra coisa, a mudança de vida, diz aqui, eu trouxe, um melhor relacionamento, com o próximo, a mudança de vida, fez com que as pessoas, que o cercavam, que conheciam ele, começou a ver ele, de maneira diferente, quando Deus, entra na nossa vida, isso tem que acontecer, depois de tudo, no versículo 9, Deus falou assim, esse aqui é da descendência, de Abraão, porque até então, ele tinha uma descendência, que não era de Abraão, porque era um corrupto, era uma pessoa, que estava fazendo coisas erradas, estava aproveitando de situações, mas de repente, o próprio Senhor Jesus, olha para ele, e falou assim, esse aqui é da descendência, de Abraão, será que o Senhor Jesus, poderia olhar para mim, para você, e falar assim, olha, você é da descendência, de Abraão? Hum? Reconhecer como você, é o multiplicador, da palavra dele, será que poderia? E quero concluir, com você aqui agora, e quero que você, para concluir, eu quero que você abra, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 20, volta um pouquinho, nós somos 19, volta para o 12, versículo 20, 12 e 20, de Lucas, olha o que está escrito aí, isso aqui, era uma pessoa, muito preocupada, com a sua estabilidade financeira, como o Zaqueu, também estava, estabilizado financeiramente, nós vamos ver, esse rapazinho, aqui agora, Lucas 12, 20, encontraram, diga amém, mas Deus lhes disse, louco, esta noite, te pedirão, a tua alma, e o que tens preparado, para quem será, assim, é aquele, que para si, a junta, tesouros, e não, é rico, para com Deus, quando Deus tratou, aqui nessa passagem, de tesouro, Ele está falando de riqueza, aquilo que nós chamamos de riqueza, mas a única riqueza, que Deus nos reconhece, que reconhece, é a riqueza, para com Ele, e a pessoa aqui, que Ele estava guardando, em celeiro, se você for ver, Ele falou assim, estou aumentando meus celeiros, vou guardar, tenho mantimento, tenho comida, tenho reserva, tenho aplicação no banco, eu estou tranquilo, porque o que eu tenho guardado, vai me sustentar, por muitos e muito tempo, de repente, a voz veio para Ele, e falou assim, louco, você é louco, mas Ele não tinha riqueza, não guardar em celeiro, por que Deus chamou Ele de louco? Porque essa riqueza, que Ele guardava, não era visto, como riqueza, aos olhos de Deus, Deus falou para ele assim, olha, isso que você está guardando, isso é daqui da terra, eu recebi uma passagem hoje, que diz assim, para este mundo, o que nós trouxemos? O que você trouxe para este mundo? Nada, você quando foi embora deste mundo, o que você vai levar? Não é por nós, não brigamos tanto pelas coisas, não é? Não viemos com nada, vamos embora sem nada, mas enquanto aqui, estão brigando com todo mundo, por causa de tudo, e muitas das vezes, joga o nome de Jesus, na lama, no chiqueiro, por causa do meu desejo, eu que não vou consertar não, sou representante do céu, embaixador do céu, quem nos sustenta é Deus, e ali, às vezes não quer conserto, não quer perdoar, não quer chegar na presença de Jesus, e falar assim, Senhor, eu errei, muitas vezes, dá uma de Eva, dá uma de Adão, o que aconteceu Adão? Essa aí, não quero mostrar para o Senhor quem é, mas essa que o Senhor fez, começa com E, e termina com Vá, atribui a responsabilidade para o outro, Zaqueu quando chegou na casa, e Deus falou para ele, Jesus falou para ele, vou na sua casa, desce aí correndo, ele desceu, cheio de alegria, agora vou falar um negócio para você, vamos imaginar uma cena, Jesus hoje vai acompanhar você, até a sua casa, ele vai ver coisa boa lá? Ou é aquela pessoa que fala assim, fulano está vindo aí, pega as coisas, joga tudo embaixo do tapete, abre aquela gaveta, depois que vai abrir, pfff, irmão, Jesus chegou naquela casa, e a casa estava lá, era daquele jeito, aparentemente, a gente entende, que Ele não teve que maquiar, Ele não escondeu nada, primeiro, que de Deus, a gente não esconde nada, se o Senhor for na sua casa, e você vai falar assim, olha, aqui é o meu barzinho, o Senhor já vai falar igual o Marcelão, queima Jesus, aqui tem uma garrafa de uísque, que eu ganhei, não sei de quem, queima Jesus, aqui tem o meu maço de, o Senhor não fuma né, queima Jesus, o Senhor precisa mudar a nossa vida, as pessoas tem que nos ver diferente, se eu sair daqui, pensa uma coisa, não é nem Jesus, mas, eu vou sair daqui, junto com você, nós vamos entrar junto na sua casa, você estaria tranquilo, somente o pastor, um próprio mortal, comedor de arroz e feijão, e ovo frito, pensa, você ficaria tranquilo, se eu fosse com você, para a sua casa agora, ou você seria aquela primeira, que pensou, que ia abrir a porta, não repara não, estou cansado aqui, repara não, será que seria assim, como seria meu irmão, agora você imagina Jesus, olhando para você agora, para a tua vida espiritual, olhando para dentro de você, e vendo quem você é, claro, como se fosse uma vitrine limpa, foi assim com Zaqueu, Zaqueu falou assim, errei, vou me consertar com a sociedade, vou devolver multiplicado, porque essa palavra que acabamos de ler em Lucas 12, diz que se nós não tivermos guardado para o Senhor, o Senhor vai nos chamar de louco, tem muito louco aqui? Zaqueu descobriu, que a presença de Jesus, era muito mais valiosa, do que tudo aquilo que ele possuía, Jesus tem sido mais valioso, do que qualquer coisa que você possui? você abriria a mão, será que esses bancos estão vazios aqui, a pessoa estava todos eles internado, todos eles doente, qual foi o motivo que essas pessoas, que não preencheram esse banco, vieram à igreja? Será porque Jesus era a primeira pessoa, na lista do domingo dela? quem é a primeira pessoa, na lista da sua vida? Zaqueu descobriu, que a presença de Jesus na vida dele, valia mais do que toda a riqueza que ele possuía, e quais são os valores, que nós estamos buscando para a nossa família? quais os valores? o que temos preparado para o futuro? se o Senhor pegar tudo o que fizemos, e tiver que fazer um balanço, qual será o nosso futuro? o do Zaqueu 1, ou do Zaqueu 2? irmão, você começou a ver, uma dificuldade de ser Zaqueu agora? está começando a ficar difícil ser Zaqueu, de abrir mão, o versículo 10, lá do capítulo 19, eu vou ler para você, porque o filho do homem, veio buscar e salvar aqueles que estavam, perdidos, ele reconheceu, que o Senhor possa nos achar todos os dias, meu irmão, meu irmão, eu já confessei isso aqui, muitas vezes, com os problemas que acontecem, eu falo para você, em muitos dos problemas, você pergunta assim, pastor, o que você vai fazer? eu falei, não sei, vou orar, eu não sei o que fazer, quando se trata das coisas de Deus, é melhor não fazer, do que fazer errado, olha, eu quero dizer para você, que os apóstolos, quando Jesus subiu ao céu, Ele falou assim, ó, ficar em Jerusalém, até que seja revestido, do alto, você sabe porquê, que eles não saíram para pregar? porque eles não tinham revestimento, e não tinham direcionamento de Deus, fazer as coisas sem direção de Deus, é um percentual muito grande, de dar errado, e eu acredito que muitos de nós, aqui nesta noite, já cometeu erros, fazendo aquilo que o coração disse, que era certo, mas eu quero dizer para você, que a palavra de Deus nos diz, que o coração do homem é enganoso, o coração do homem, o meu e o seu, nos engana, o coração do homem, muitas vezes se apaixona, por pessoas, que os pais falam assim, não deveria, não dá, não entra nessa, casar antes da hora, às vezes não é o momento, e eu já ouvi pais, falando para o filho, falando assim, olha, vai casar com ele? vai, você vai pedir esmola para dois, o cara parecia um morcego, ficar a noite inteira acordado, e de dia dormir, hoje está cinco jovens, o jovem vai dormir duas, três horas da manhã, quer acordar às dez, já acorda cedinho, e já vai almoçar, já acorda na hora do almoço, acorda com o barulho da fritura, mãos, futuro, qual é o seu futuro? aonde vai ser o seu futuro? no céu, ou no inferno? qual dos dois Aqueu você é? um ou dois? tem aberto mão? se assim for, que Deus te conduza, e nós vamos nos encontrar na eternidade, em nome de Jesus, amém, fico de pé, eu quero fazer uma oração com você, nós vamos nos encontrar na eternidade, A CIDADE NO BRASIL